Eu não posso ver rolinha no mar, quem não bate o gato, o gato pegar Eu me enrolo, eu me enrolo, eu me enrolo, eu me encurgo, também faço um jeito pra rolinha voar Corre, corre minha rolinha, canta, canta meu sabiá Corre, canta minha rolinha, corre, corre meu sabiá Eu não posso ver rolinha no mar, quem não bate o gato, o gato pegar Eu não posso ver rolinha no masto Eu não volto o gato fogá tegen Eu me enrolo, eu me deixo, eu me cubo Só me faço um jeito pra rolinhar voar Eu me deixo, eu me enrolo, eu me cubo Só me faço um jeito pra rolinhar voar Canta, canta minha rolinha Corre, corre, meu sabia Eu não posso ver rolinha no masto Eu não volto o gato fogá tegen Eu me enrolo, eu me cubro, eu me deito Também faço jeito pra rolinha voar Canta, canta minha rolinha Corre, corre, meu sabia Canta, canta minha rolinha Corre, corre, meu sabia Canta, canta minha rolinha Corre, corre, meu sabia Eu não pode ver rolinha no mato Eu não gosto do gato, boba, cega Eu me enrolo, eu me enrolo, eu me deito Também faço jeito pra rolinha voar Eu me enrolo, eu me cubro, eu me deito Também faço jeito pra rolinha voar Canta, canta minha rolinha Corre, corre, meu sabia Canta, canta minha rolinha Corre, corre, meu sabia Canta, canta minha rolinha, beleza Corre, corre, meu sabia É isso aí, pessoal Isso é a segunda rolinha Ha, ha, ia Tchá, 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 tchá Ha, 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 ha Ha, ha, ha Tchá, 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 tchá Iê Tchá, 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 tchá 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 t